Brasília em Destaque O Ministério da Saúde vem apresentar a possibilidade de cura para 90% daqueles que venham a ser tratados considerando que havia não mais do que 50% de chance para os tratamentos anteriores é um avanço significativo. Aliado a isso, os mecanismos de divulgação para que aquelas pessoas que estão infectadas e desconhecem que estão nessa situação, hoje possam tomar conhecimento e buscar junto ao SUS o medicamento que lhes trará a cura. Então é de suma importância e uma das pautas mais positivas que o governo poderia lançar. E nós da Frente Parlamentar Mista de Combate à Hepatite Viral estamos aqui para fiscalizar e também para incentivar e contribuir de todas as formas possíveis com esse movimento tão importante para o Brasil. Deputado, a luta no Congresso Nacional é uma luta sempre importante, acho que a gente fez um grande avanço nesse momento, nós estamos participando, mas é muito importante que o Congresso Nacional continue mobilizado em torno dessa luta, assim como as sociedades especialistas. Brasília em Destaque Destaque